De Guarulhos, ninguém escuta você Não sou avatar, mas dobra essa erva na planta Vi gente grandão me deixando gigante Cartel do bandido tocando no fone Ela me liga e me pede vilone Mal sabia que eu dou silicone Ela jogando a bunda no meu nome Fuma essa erva bolando no cone Sempre na pista mais longe dos homens Meu irmão não atira, eles tão prontos pra tudo Multiplico essa grana, nem faço nem juro Baseado gigante, parece charuto Cartel do bandido, Akira, Naruto Juan, cozinha esse crack no estúdio Acenda essa erva e exala isso tudo Corrimento essa city, vocês tão de luto Vocês só copiam, por isso são burros Esses manos são burros, estética nenhuma Quer ser de favela, usa o que nós usa Não entra na dança se tu não tem ritmo Sem relevância, teus sons são lixos Até sua mina ouve o som do cartel Nós que tá ritmando, não esse bebel Girando a grana igual o Fipe no skate Vocês só querem a mídia pra mim, isso é enfeite Nós movimentando crime sem macete O nego com a receita do crack que vende Cartel movimenta, assinada pra Nice E cá, puxa o bonde, ele tem a patente Igual vai se cair na acostumado com o vice Meu mano zangado anda sorridente Contando dinheiro na MVC Vai no TV, na rua das Pranice Tira o tambor igual o Roleman Eu tenho o molde, eu tenho a estética Brody some igual o Bomberman Caiu na madia, tô que pensou na pedra Com ansiedade pra pet, vai pisar na merda Cês são merreca, eu tenho a manila Tava esperança, fazemos uma festa Funk, rachixi uva Rach, rachixi uva Rachixi uva me deixa a vontade na boca Dessa piranha claro, saí da armadilha E me levantei ser raro Desde novo sigo pelo improvável Agora eu conto as de 100 e as de 200 Isso ficou fácil Eles fecham o olho pra vitória do favelado Só conseguem me ver num cômodo trancado Me querem na esquina vendendo droga por trocado Ou no chão baleado Pagando por todo meu pecado Ou melhor porque cês acusado Mais um dedo pra mim, empate 3 apontado Verpenta me chamando de abusado A filha dele sabe porque eu sou safado Os valores se inveteram, ela quer e tá do lado A filha dele sabe porque o que nem é O que deve ser e que o que deve ser Tava esperança Tava esperança Tava esperança Tava esperança Tava esperança Tava esperança Tchau.